Música Que cheiroso que está isso aqui. Hum, cheirando claro, né? Nosso maracujá. Gente, eu vou colocar então aqui nosso leite condensado. Deixa eu pegar aqui uma espátula. A mais fininha. Então aqui o que nós vamos colocar? Creme de leite. Não vou colocar tudo. Uma que acho que no meu liquidificador nem vai caber tudo. Música Aqui nós vamos pôr o nosso leite condensado. Música E vou colocar leite. Isso aqui agora eu vou ter que bater bem batidinho, mas bem batido mesmo. Depois lembre-se, por isso que eu falo pra vocês mãezinhas fazerem sobremesas à noite. Por que fazer à noite? Porque você faz à noite, depois que as crianças já foram dormir, e daí você faz, coloca na geladeira. Outro dia já está prontinho. Eles não precisam nem saber que você vai fazer algo diferente pro dia seguinte. Porque a criança é muito curiosa e eles querem experimentar. Então faz, fecha a porta da cozinha, ou vai pra um cantinho lá que eu não faça barulho pra eles acordarem. E faça à noite e coloca na geladeira para que eles possam degustar no dia seguinte, tá bom? Então isso aqui agora é bem batidinho, uns 3 minutos, tá? Música E ele já está assim, consistente. Aí ele vai pra geladeira. Eu vou fazer algo aqui, que só pode fazer depois que estiver pronto. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar o maracujá. Por que eu coloquei assim? Porque se você triturar, não vai ficar legal. Então você coloca assim. Tira direto da fruta. Eu não gosto, né? Mas às vezes a gente se obriga. É usar o maracujá. É o concentrado, que tem garrafinha, né? Concentrado, garrafinha, mas tem a química também, né? Então eu não gosto. Aqui mais um pouquinho de suco de maracujá purinho. Então é isso. O que eu vou colocar aqui, que deveria colocar só depois de frio. Eu só vou deixar mesmo o detalhe pra pôr depois que estiver frio. Pra enfeitar a nossa receita. Eu não vou colocar o bis, que é o detalhe. Eu vou jogar o bis aqui. Tá? E ele vai pra geladeira. Assim. Tá? Então você vai levar ele pra gelar. Até dá pra colocar aqui. Só que ele é pesadinho, ele vai afundar. Então aí está a nossa receita rapidinha pra vocês degustarem nos momentos especiais com a família. Porque a família merece sempre o melhor. Sempre. Uma comida melhor. Tudo melhor, né? Então aqui está a nossa dica. Pra você ver que já está durinho. Já está firmezinho o creme. Nosso mousse. Agora vai pra geladeira. Então duas, três horas está prontinho pra degustar. Essa é a nossa receita de hoje pra vocês com muito carinho. Tchau. 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 Tchau.